Várias irregularidades foram identificadas. O ex-prefeito, segundo a própria controladoria geral do município, informou ao Ministério Público que tinha nos cofres, no final do ano, cerca de 50 milhões de reais. Só que na conta geral, a outra conta que seria destinada ao pagamento de funcionários, estava zerada. O direito do salário em dia é um direito constitucional. É uma garantia que a Constituição prevê prioritariamente sobre qualquer pagamento. E isso o prefeito tinha conhecimento, os assessores dele tinham conhecimento. Segundo os promotores que investigam o caso, só entre os dias 27 e 30 de dezembro do ano passado, houve o desembolso de 36 milhões de reais. O montante foi repassado a fornecedores e construtoras que teriam prestado serviço à Prefeitura de São Luís. O Ministério Público também vai investigar o gasto de 135 milhões de reais no ano passado, durante a gestão do ex-prefeito João Castelo. Uma empresa que já é alvo de ação por improbidade administrativa do Ministério Público, de uma única só vez recebeu 6 milhões de reais. Poderia honrar o pagamento de muitos servidores que passaram a atravessar o final do ano sem o seu justo pagamento. Ações foram movidas contra o ex-prefeito João Castelo. Os promotores solicitaram o bloqueio de bens, o ressarcimento ao erário, pagamento de multa em dobro pelos danos causados, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e na esfera criminal, de 2 a 12 anos de reclusão. Ações já foram distribuídas. A ação de improbidade foi para a terceira vara da Fazenda Pública, enquanto que a ação penal foi distribuída para a sétima vara criminal. Não.